Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Se tiver bailão no esporte, é nóis que faz o pinhão no toque da nova Ducati Sem cap a biritação, se eu tô no baile os canivates Pega nada não, a cunhada até já sabe qual é sua missão Ai, 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 ai Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Caralho, soneta tá produzindo demais Se tiver bailão, nós parte É nós que faz o piano No toque da nova Ducati, sem cap a biritação Se eu tô no baile, os canivates, pega nada não A cunhada até já saber qual é sua missão Se tiver bailão, nós parte É nós que faz o piano No toque da nova Ducati, sem cap a biritação Se eu tô no baile, os canivates, pega nada não A cunhada até já saber qual é sua missão Ai, 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 ai Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E com a outra ela topa pra que é fuga, é fuga Olha a viatura, com o direito ela me segura E com a outra na tua patra quer fugar, é fugar